Oi meus amores, Domingão, marido e filho vendo o filme, agora o intervalo deu uma pausa aqui pra gente gravar o vídeo pra vocês Bom, gravar não tá sendo fácil, imagine quando a gente começa a gravar as receitas, hein? Maria Alice tá aqui com a roupa sua de domingo, desfilando, roupa de domingo, que na Bahia fala assim, ó, roupa de domingo A primeira vez que ela coloca essa roupinha, ó, que as perninhas, meu Deus, deixa eu consertar pra vocês Olha isso, gente, ó aqui, ó, 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 o outro tá aqui com seu pote de sorvete, passa pra lá, tá? Então, no dia que eu fiz o vídeo pra apresentar a Maria Alice, algumas meninas pediu que eles façam o relato do parto Então eu tentei fazer, fiz alguns vídeos e vou mostrar pra vocês logo agora, tá? Mas assim, como Maria Alice tá no meu colo, eu fiz uma colinha aqui pra lembrar vocês de algumas coisas Bom, lembrando que o parto foi feito no público, tá? O acompanhamento foi feito no particular e o parto mesmo no público Uma maternidade muito boa aqui da cidade que já tinha vários comentários legais e eu gostei Tá, eu fiz um vídeo onde eu falei pra vocês que a ultrassom da Maria Alice Deu que ela tava com 4,3 kg, tá? E não tava com as 4 semanas ainda Então isso preocupou o médico, ele falou que eles criam Faz o ultrassom, tá? Porque aqui já é demais, vamos de novo Fiz a última ultra e deu com 4 kg e pouco Então o médico ficou preocupado de refazer novamente Aí eu fiz No dia que eu fui fazer essa ultra Tinha o bolo de pote aqui da última gravação, né? E aí eu falei, como eu não tô parando em casa É melhor eu levar pra fazer uma propaganda, degustação Aí eu levei e dei nessa clínica Em seguida chamaram o meu nome Meu nome completo, né? Olha, já? Nossa, acabei de chegar Não era pra ser atendida E aí sim, que é elogio A moça chegou, Cris, que boa é esse? Não sei o quê Aí eu falei, olha que nem é um dos melhores É, dos que tem bastante elogio Que vende bastante Enfim, eu fiz Ela pediu pra fazer outros sabores E... Só que aí eu passei um pouco Perdi um pouco de líquido Aí fui no médico Deixei de levar a encomenda pra ela Enfim Na segunda-feira eu consegui levar E de lá surgiu um monte de comédia Cheguei em casa Meu Deus, meu avô, vou dar conta disso O barrigão já tinha parado de fazer Mas ao mesmo tempo eu não queria perder aquela cliente Eu estava bem, gente E aí eu fui pra... O marido foi comprar material Eu fiz um monte de pote Uns quatro sabores Acho umas 40 unidades, 50 unidades Deixei lá com elas E nesse mesmo dia Eu senti que tava próximo que eu bebi A mamãe sempre E aí eu fui, fiz Nesse mesmo dia eu marquei pra fazer minha unha E marquei pra fazer meu cabelo Bom, pra quem me acompanha lá no outro canal Sabe que eu tô fazendo a transição capilar Então, gente, imaginei assim Na hora que eu venho esse bebê A gente faz muita força Transpira bastante Eu vou ficar igual uma bruxa Aí marquei o cabelo Marquei a depilação Axila Marquei burros A zobrancelha Quando chegou lá na hora A gente foi entregar o bolo no pote E aí eu falei com a moça Olha, eu vou fazer só aqui Porque eu tô com medo de sentir dor Tô sentindo estranho Eu não vou fazer axila não Não fiz Aí eu falei Marido, espera aí Marido ia me deixar lá Ele tava indo na outra cidade Mas eu falei, espera Aí fui, desmarquei o cabelo E aí em seguida A gente veio pra casa Chegou aqui em casa Eu falei, nossa Acho que vou pegar essas coisas Porque eu tinha comprado assim A bolsa que eu comprei pela internet Não chegou Então eu Comprei outra bolsa aqui Fiquei de trocar essa Pro outro material Pra internet Acabou que até chegou ali Esse aqui eu vou fazer a conversa Bom, aí o que aconteceu Fui na cidade Comprei a bolsa Arrumei as coisas dentro Comprei um saquinho de tule Que eu queria levar tudo separadinho Coloquei tudo dentro Arrumei a bolsa E deixei a bolsa A tarde toda lá Falei, vamos deixar a bolsa preparada Melhor assim Enfim, vamos ver o vídeo Então, galerinha Meia noite e dez Meu médico disse Se eu continuasse perdendo líquido Era melhor procurar o médico Pois o bebê pode estar sofrendo Então já pegamos o Maurício Que estava no sono pesado Tiramos o pijama E colocamos a roupinha dele 13 de setembro Meia noite e meia E estamos indo Ali na maternidade Pra ver se está na hora Da Alice chegar Então, galerinha Essa cara de choro Foi porque Depois do toque Eu tive que ficar em observação E ver maridão e filho Voltar pra casa Foi um pouco complicado Porque a primeira noite Eu ia dormir longe do meu filho E maridão queria acompanhar Mas aí Combinamos que ele voltava pra casa Já que o médico falou Que não iria nascer Naquela madrugada Ele voltou pra casa Pra outro dia Deixar a Maurício na escolinha E vir acompanhar o parto E assim foi feito Chorei como uma bebezona Cinco da manhã A bolsa estourou As dores começaram fortíssimas E o papai conseguiu chegar Mãe 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 Então, galerinha Depois que a Maria Alice nasceu O papai ficou comigo no quarto Até quatro horas da tarde Em seguida Ele foi buscar o Marco Maurício Na escola Que veio conhecer a irmãzinha Ficou aí por volta de meia hora E eles dois voltaram pra casa Bom, estou aqui vendo um pouco de TV E babando um pouco A minha pequena Que está logo ao lado Dormindo Galerinha Alice Fez o primeiro a caquinha Só que eu pedi ajuda Pra trocar, gente Estou insegura Sozinha Então, galerinha A enfermeira não apareceu E eu vou ter que limpar sozinha Muito feliz E grata a Deus Por ter me concebido A minha filha E de parte normal Que era uma coisa Que eu queria muito Por vários motivos Entre eles é Ter um filho de seis anos Pra cuidar E não tem ninguém Pra me ajudar Quer dizer, tem marido Mas não é a mesma coisa Que ter outra mulher Uma mãe Entendeu? Eu estou muito grata a Deus Por isso Dormi ansiosa Pra amanhã a gente poder ir pra casa Bom dia Maurício Bom dia Meu irmãozinho lindo Você dormiu bem Maurício? Eu dormi muito bem Mas estou Muita saudade De você Maurício Daqui a pouco Eu estou em casa Tá bom Maurício? Beijo Filho E aí Gostaram do vídeo? Se gostou Deixe bastante like E olha Daqui a uma semana Uma semana e meia A gente já começa a gravar os vídeos E tem uma novidade pra vocês Que vocês vão ficar Olha Vocês vão amar Mas tem que ver todos os vídeos Que eu postar Porque eu vou estar falando mais Sobre essa novidade pra vocês Durante esses dois Três vídeos Os últimos três vídeos Que eu postar Tá bom? Então Beijo e tchau Ó a Marilice dormiu Ó gente Me riu